Sobe o som, deixa eu ouvir. Ó, a turma tá ali. Pessoal, e sim, ó. Ó, ó o funk aí, ó. O pessoal gosta do funk. O Basti tava falando do funk ali, né, que ele gosta de funk. É, mais ou menos. Ó, pezinho no chão. Isso aí é lá na marginal Botafogo, pessoal. Isso aí o pessoal simplesmente se reúne. Centenas de motoqueiros pra fazer essas manobras. Isso ali. Sem a rua tá fechada pra eles. Sem a mínima segurança. E, ó lá, o início do vídeo lá é na BR-153. Rodovia Federal. É, um dos pontos mais movimentados de Goiânia. Olha aí, ó. Ó o perigo, ó o perigo. Perigo pra si e também pra terceiros. Porque o trânsito não é parado pra eles. Eles ficam no meio dos carros. Ó lá, ó. Olha só. Olha o rio formado em plena BR-153. E aí você que mora em prédio ali na região, você que se vire com o barulho. Porque o barulho é absurdo. Mas o pessoal não tá nem aí. Eles querem é o rolezinho. Eles querem é roletar. É se divertir de modo perigoso. Aí, ó. Lá na G.O. Saída pra Bela Vista ali, ó. Saída pra Bela Vista. Olha só. Rapaz, são centenas. Se você tiver que passar na rodovia na hora, você dançou. Seja dia, seja noite, a galera tá tocando o terror. Nada contra motocicleta. Nada contra quem gosta de fazer, né, acrobacias e tudo. Mas tudo tem limite. Quando você entra no direito do outro, quando você perturba o outro, quando você causa risco à outra pessoa, se tiver um carro de emergência pra passar ali, como é que faz? Aí não tem jeito, não é? E é por isso mesmo que a polícia tá fechando o cerco. Tem operação policial, tem operação policial hoje, ao vivo, aqui no Cidade Alerta. Mas antes, vem comigo. Pior que a galera sabe, né? Sabe que o negócio é errado. O artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, ele coloca como infrações gravíssimas. Você roletar de corta-giro, dá o tirinho assim, você fazer mamola, o Dudu sabe, você lembra quem que é o... quem que é o Andy Mamola, Dudu? Você lembra? Você é das antigas? O Mamola que faz a... aqui, ó. Tocar de uma roda, andar sem capacete, mãos fora do guidom, tudo isso é infração gravíssima prevista no artigo 244. Tinha o doido, a doideira tá viva ainda, a doideira é viva. Muito doido, inclusive. É, pois é. Mas tudo isso aí é infração grave. E aí, tem as meninas que gostam de andar na garupa dos meninos e elas sabem, eles sabem o CTB, o crime que tá cometendo, elas sabem a infração. Olha o tanto que é bonitinho quando as meninas gostam. Olha lá, deixa eu ver o que a menina fala aí. Por favor. As pessoas dizem assim, 244 não é crime. É crime sim, porque a partir do momento que você se envolve com o 244, eles roubam o seu coração. E aí, enquanto você tá lá, pensando neles, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão empinando a motiveria, eles vão alto e fazendo randandã. Então, não se envolvam com o 244, vocês vão sofrer. randandã, 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 a menina apaixonada no 244, pode ser apaixonada, mas gente, o 244 não é certo. O que estão fazendo aí não é certo. Nada contra, quem curte a moto e tudo e tal, mas a polícia tá fechando o cerco. E esse, hoje nós vamos mostrar ao vivo, inclusive, Fred Silveira já tá posicionado, já tá com a gente, já vai trazer detalhes preliminares dessa operação fechando o cerco contra o rolezinho de morto. Boa noite, Fred. Boa noite, Branquinho, boa noite pra você que nos acompanha ao vivo. Pois é, a polícia fechando o cerco justamente pra que a lei seja cumprida. Você falou muito bem, aqui ninguém é contra motociclistas, mas motociclistas que andam dentro da lei. Não alguns que acham que por ter uma moto podem perturbar aí a vida e o sossego de muita gente como tem acontecido. O detalhe é que algumas pessoas, Branquinho, acabam também levando todo esse material pras redes sociais, incentivando outras pessoas a cometerem essas infrações e também esses crimes de trânsito. Mas a tolerância é zero pra essa irregularidade. Várias motos foram apreendidas, vários motociclistas foram conduzidos pra delegacia. Então é importante se dizer aqui que a gente vai trazer esses esclarecimentos desta operação, operação essa que inclusive continua em andamento justamente pra tirar de circulação esse tipo de motociclista. É bom a gente inclusive separar aqui, dividir aqui. Sabemos que tem muitos pais de família que trabalham na moto no dia a dia. Agora, o que nós estamos falando é daquele que faz o barulho, é daquele que empina, é daquele que não anda com o capacete em vias públicas. Eu sei, inclusive, algumas pessoas me mandaram mensagens aí no meu Instagram dizendo, ah, mas tem que ter uma área pra liberar, essa é uma outra história. O que nós estamos falando são desse tipo de ação, essas ações que são cometidas em vias públicas, colocando então a vida de muita gente em risco. Daqui a pouquinho, Branquinho, nós vamos voltar falando desse assunto. Eu tenho até entrevista com o Tenente Coronel que vai conversar com a gente explicando como essa operação ela está acontecendo e como vai ser daqui pra frente. Branquinho, tolerância zero pra esse tipo de comportamento. Branquinho.